E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, hoje eu quero mostrar como você mudar o navegador padrão aqui do seu iPhone Então bora lá para mais um vídeo aqui no canal, para fazer isso basta você acessar o app aqui de ajustes do seu iPhone Você entra nele e ao chegar aqui nos ajustes pessoal, você vai clicar aqui na caixinha de pesquisar E vai digitar Safari ou Google Chrome, que no caso, qualquer um desses dois pessoal vai ter a opção lá De aplicativo de navegação padrão, certo? Eu vou colocar aqui o Chrome Ou o navegador que você tem instalado aí, certo? Um outro que você tiver Eu vou colocar aqui tanto do Safari ou Google Chrome, dá na mesma coisa, eu vou colocar aqui Chrome E eu vou clicar E aí pessoal, aqui nas informações aqui de configurações do aplicativo Chrome Você vai ter essa opção aqui, apps de navegação, certo? Tanto se você pensar por Safari também, vai aparecer essa opção aqui E aí galera, aqui você vai clicar nessa opção E aí você vai ter tanto o Safari como o Google Chrome Ou outro navegador que você tiver instalado, vai aparecer aqui E aí é só você clicar em sim para definir No caso está o Chrome, eu posso vir e clicar em Safari E ele define o Safari como navegador padrão No meu caso eu quero deixar o Chrome mesmo, então é só clicar nele e pronto Já defini o navegador Chrome como padrão, é só voltar e ele já está aqui App de navegador padrão Chrome, ok? Certo? É basicamente isso